Em primeira, falaremos sobre o atletismo, em segunda, em seguida, os desportos aquáticos. Para compor a primeira mesa, convido o senhor Vlamir Leandro Motta Campos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo. E a senhora Joana Ribeiro Costa, membro da Comissão de Atletas da CBAT. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem? Sim. Queria convidar o deputado Luiz Lima, que é autor do requerimento de audiência pública, para que possa comandar os trabalhos. Aliás, deputado, tem que fazer jus à atuação de V. Exª nessa casa e nessa comissão especial. Um grande colega, um grande deputado e um grande atleta. Um exemplo para todos nós. Na política também. Obrigado. Obrigado, presidente, deputado Metidieri. Futuro governador de Sergipe. Uma das votações mais expressivas para deputado federal, em termos de proporcionalidade, foi o deputado Metidieri, lá em Sergipe, Tami. Quantos porcento? Eu tive 10,3% dos votos do Estado. É o quarto deputado mais votado no Brasil, em termos de porcentagem. Por exemplo, eu tive 1,49% no Rio, e isso significa 115 mil votos no Rio. 10% dos votos no Rio de Janeiro, a gente já passa aí, vezes 7, alcança aí quase um milhão de votos. Então, a proporcionalidade é incrível. Parabéns, deputado Metidieri. Parabéns pela condução e pela sua disposição aqui nessa casa. Queria agradecer a presença de todos vocês. A gente começa hoje uma série de audiências públicas e convidamos, já convidamos, e teremos aqui várias confederações, rodar de diferentes esportes, esportes olímpicos, e esportes que vão ingressar pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, como skate, escalada, beisebol e surf. Então, essas quatro modalidades, principalmente skate e surf, são modalidades que já nascem muito grandes, porque traz uma juventude e uma presença muito grande. Então, eu vou iniciar a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Confederações de Atletismo e de Esporto Aquático. Boa tarde a todos. Esta audiência pública está sendo realizada em atenção ao requerimento número 57-2019, de iniciativa do deputado Luiz Lima, com a finalidade de debater a preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Hoje, o debate será com as confederações de atletismo e de esporto aquático. Composição da primeira mesa a título de organização. Você já compôs. Ah, eu já compôs. Obrigado, Jim Berne. Comunico, antes de passar à exposição dos nossos convidados, informo as regras de condução dos trabalhos desta mesa redonda. Os convidados deverão limitar-se... Os convidados deverão limitar-se ao tema em debate e, para suas exposições, os presidentes de confederação de esporão de 20 minutos, ou seus representantes, e os atletas de 10 minutos não podendo ser interrompidos. As exposições serão abertas aos debates. Os deputados interessados em fazer perguntas aos palestrantes deverão escrever-se previamente e poderão fazê-las estritamente sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos. Comunico também que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal e democracia, e democracia, é tracinho democracia, com link disponível na página da Comissão de Esporte do portal da Câmara. Vai se passar para eles? O deputado Zacarias, tudo bom? Tudo bem, bom demais. No sentido falta a natação, né? O deputado Calil. É, Zacarias Calil. De Goiás. De Goiás, exatamente. Isso. O DEM de Goiás. Isso. Grande médico. O Luiz Lima. Que separou o gêmeo e os siameses. É, e tem outro para separar agora, hein? É, não é? É. Eu queria dar uma boa tarde a vocês. Por favor, deputado. E já em comemoração o ano que vem, né? Mas eu gostaria, Luiz, de saudar e parabenizar a delegação brasileira do Parapan de Lima, que ficou na primeira colocação geral. no quadro de medalhas, no quadro de medalhas, batendo recorde. Se você me permitiu, eu gostaria de citar o nome dos atletas. Por favor. Então, como goiano... Eu queria dar uma boa tarde a vocês. Eu queria dar uma boa tarde a vocês. Por favor, deputado. Está gravado, hein? Já em comemoração o ano que vem, né? Mas eu gostaria, Luiz, de saudar e parabenizar... A delegação brasileira do Parapan de Lima, que ficou na primeira colocação geral no quadro de medalhas. Capitou? Capitou. Capitou. Porque a gente não tinha algum dia. É quebrar um pouco o protocolo. Então, como goiano, gostaria de saudar alguns atletas do meu estado, né? Claro, os destaques nacionais. Então, atletas goianos medalhistas no Parapan de Lima, no Peru, Letícia Espíndola, tênis de mesa classe 8. O Iranildo Espíndola, tênis de mesa classe 2. Dalwan Gomes, basquete em cadeira de rodas. O Vanilto Filho, natação. Adria Jesus, vôlei sentado. E Jane Freitas, vôlei sentado. Nacionais, Alberto Martins, chefe da delegação brasileira no Parapan. Daniel Dias, natação. Seis ouros em Lima e é o maior medalhista da história do Parapan. Petrúcio Ferreira, atletismo. Recordista mundial de 100 e 200 metros rasos. Lars Grael, que foi o grande atleta e paratleta. Então, nós precisamos, nessa comissão, promover uma homenagem, não só a esses, mas a toda a delegação brasileira. E eu conto com o seu apoio, para que a gente possa homenagear esses atletas. A gente sabe que as dificuldades que eles apresentam, isso é muito importante para que a gente possa estimular cada vez mais o atletismo no nosso país. Obrigado, deputado Calil. Obrigado pela sua lembrança. A participação nos Jogos Parapan-americanos dos atletas de Goiás, em especial dos atletas de Goiás e também dos atletas brasileiros, foi muito marcante e que acende uma boa perspectiva para os Jogos de 2020. Mas o mais importante desses atletas é realmente trazer autoestima para a população brasileira. São pessoas que ou nasceram com uma deficiência, ou tiveram uma determinada doença, algum problema, um acidente. E o esporte inclui e traz de novo essas pessoas ao convívio social. E nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Daniel Dias, que é o nosso maior medalhista olímpico, ele, numa entrevista muito emocionada, ele disse o quanto foi gratificante em dar um autógrafo para uma criança na arquibancada, uma criança que até então, sem deficiência, e essa criança se direciona a ele e fala, você é meu herói. Então, a criança sem deficiência, tendo no Daniel Dias a figura de um herói. Então, está aí, para mim, o maior valor do esporte paralímpico. Eu cito sempre ele, porque eu sou uma referência nessas patologias congênitas, raras, né, como o GMCA meses. Eu tenho vários casos operados aí, a referência hoje é internacional. E eu sempre cito ele nessas aulas que eu apresento, nesses congressos nacionais e internacionais, como um exemplo de superação. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente, que nós fizemos a separação dele em 2015, ele, eu falo que a deficiência não está nele, entendeu? Que a cabeça dessa criança é uma coisa impressionante. Ele só tem uma perna, metade da bacia, metade do fígado, ele tem uma colostomia, ele tem uma sonda também pela, pelo, só tem um rim, urina também pela, essa sonda. Dizer, então, se você vê a cabeça dele, então eu digo sempre que a deficiência está na cabeça das pessoas. Porque ele é um menino que escreveu um livro. Dizer, então, assim, eu cito o Daniel Dias, porque nós somos, você sabe, né, ligados bem à natação. Então, é importante a gente, sim, valorizar essas pessoas. Obrigado, deputado Calil, muito obrigado pela sua lembrança. Vamos dar início agora aqui à nossa audiência. A gente tem na mesa o vice-presidente Vlamir Mota Campos, da Confederação Brasileira de Atletismo, ex-atleta de atletismo, atleta de atletismo, arremesso de peso, né, Vlamir? E a Joana, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, na modalidade salto com vara. Joana, que vai ser mamãe, né, Joana? E que está aqui pelo membro da Comissão de Atletas do Atletismo, que eu gostaria muito que todas as confederações tivessem cada vez mais a participação dos atletas na condução e na organização de cada entidade. Isso é fundamental, e eu bato sempre nessa tecla, ainda mais se tratando de confederações que pregam o esporte, o movimento democrático, de oportunidades, e nada mais justo, esquecendo os valores de recursos públicos que elas recebem, mas pelo valor mesmo do significado do esporte. Nós queremos cada vez mais que os atletas participem, e eu espero que essa audiência sendo gravada, e que vocês também tenham a oportunidade de levar para os atletas tudo que vai ser apresentado aqui. Flamir, você tem 20 minutos, gostaria muito de ter uma apresentação da Confederação, a Confederação de Atletismo, aquela que mais disputa medalhas olímpicas, a que é disputada desde 1896 nas Olimpíadas de Atenas. O atletismo, todos nós sabemos, a modalidade de corrida, de saltos, é uma modalidade que pode se praticar em qualquer canto do Brasil, com muito pouca infraestrutura, mas com conhecimento técnico, e eu acredito muito que o atletismo hoje, e sempre, é o esporte base para todos os esportes. Então você carrega uma responsabilidade muito grande nessa reestruturação da Confederação Brasileira de Atletismo. Gostaria muito de ouvir aqui pontos como estrutura, recursos financeiros, federações, clubes, atletas, filiados, falasse um pouco também dos resultados do PAN, e de prognósticos para os Jogos Olímpicos, e de como está a situação hoje da CBAT frente a contratos de patrocínio, como está a ligação com o Ministério da Cidadania, que fundiu a parte de esporte e cultura, se você está satisfeito, se você não está satisfeito, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, aqui você pode falar o que quiser, e deve, tá? Por favor. Boa tarde a todas. Boa tarde a... não? Foi, foi. Boa tarde a todas e todos. É um prazer, é uma honra enorme estar aqui representando o Atletismo Nacional, a Confederação Brasileira de Atletismo. Gostaria de agradecer o presidente da comissão, deputado Fábio Mitidieri, o atleta olímpico e deputado Luiz Lima. Falo atleta olímpico porque o Luiz Lima amanhã pode alçar voos maiores e será um ex-deputado, mas ele jamais será um ex-atleta olímpico, ele sempre será um atleta olímpico. Então, meus cumprimentos, é um orgulho, uma honra estar nessa mesa, saudando o presidente Fábio Mitidieri, saúdo todos os parlamentares integrantes dessa comissão. Gostaria de saudar Joana Costa, representante dos atletas da Confederação Brasileira de Atletismo, aqui nessa reunião, a quem eu saúdo todos os atletas representantes dos esportes aquáticos, nosso presidente também da Confederação de Saltos Ornamentais, que nos honra com a sua presença, seja muito bem-vindo. Gostaria de registrar a presença do Dr. Pedro Alqueire, Campbell, integrante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo. É um prazer contar com a presença de todos. Farei uma apresentação, primeiro um filme, um breve filme de um minuto, um filme institucional da CBAT, e passarei a apresentação com absoluta transparência, absoluto respeito à comunidade nacional, à comunidade do atletismo e, principalmente, a essa Casa de Leis, que sempre foi extremamente aberta ao atletismo nacional. Gostaria de saudar também o secretário dessa comissão, Lindbergh Aziz Kuri, e toda a equipe que fazem um trabalho fantástico para que essa comissão seja, ao meu ver, uma das mais produtivas dessa Casa de Leis. Então, vou passar a apresentação agora, primeiro um vídeo de um minuto, e dou sequência no PowerPoint. Foram horas, minutos, segundos, milésimos, quilômetros, metros e centímetros. Tudo ficou para trás. Nossas glórias fizeram com que histórias e lendas surgissem. E, pode ter certeza, elas continuarão a surgir. Valorizando o nosso passado, focados no dia a dia e com um olhar único para o futuro. Seguimos nos inspirando na nossa principal fonte de talentos, o brasileiro. Aquele que corre, salta, lança, arremessa. Aquele que não vê obstáculos, não teme distâncias, que resiste e é rápido. O povo que faz acontecer. Corre atrás do ônibus, salta poças d'água, ultrapassa buracos, lança tijolos e arremessa a esperança do futuro de uma nação que é atleta por natureza. Assim como eles, a gente sente, respira e transpira a sede por ser o melhor. Todos juntos, somos a CBArte. Porque todo brasileiro vive o atletismo. Obrigado. Obrigado. Então vamos passar agora essa apresentação, preparação para os Jogos Olímpicos 2020, confederações, Confederação Brasileira de Atletismo. Vou começar falando sobre a confederação, a estrutura da Confederação Brasileira de Atletismo. Fundada em 2 de dezembro de 1977, como desmembramento da CBD, Confederação Brasileira de Esportes. Funcionou no Rio de Janeiro de 78 a 92. De 93 a 2012, funcionou em Manaus. Em São Paulo, de 2013 a 2018. E desde janeiro de 2019, funciona em Bragança Paulista, que fica a uma hora de São Paulo. Nós temos em Bragança Paulista o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, onde acontecem as nossas principais competições e também hoje está a sede da Confederação Brasileira de Atletismo. A estrutura da CBAT, ela se dá através de um conselho de administração formado por 5 pessoas. É o presidente Valindo Carneiro da Silva Filho, eu como vice-presidente, Vlamir Motacampos, dois representantes de federações, nós temos o José Olandes, presidente da Federação do Estado de Sergipe, e Marcos Andrade, presidente da Federação do Rio Grande do Sul, além de uma atleta, que é a Rosimar Coelho Neto, medalhista olímpico em Pequim, 2008. Então, esse é o conselho de administração da CBAT, todos eleitos. Eu e os demais conselheiros, à exceção do presidente Valindo, fomos eleitos no dia 13 de março de 2019. Aí nós temos, vinculados à presidência, quatro comissões, que é a comissão de atleta, formada por nove atletas, todos eleitos pelos pares, eleitos durante o Troféu Brasil de Atletismo. Nós temos um comitê feminino, formado também por cinco atletas. A ouvidoria, na verdade, nós temos duas ouvidorias, nós temos uma ouvidoria geral e uma ouvidoria feminina, que foi necessário para dar mais tranquilidade, mais respeito às mulheres, principalmente em denúncias que envolvam assédio, que sejam mais focadas à questão feminina. E as assessorias. As assessorias passam pela assessoria jurídica, assessoria técnica, assessoria médica, assessoria de comunicação, assessoria antidopagem e assessoria de relações institucionais. Depois nós temos a secretaria da presidência e o diretor executivo. O diretor executivo, Martinho Nobre dos Santos, já esteve nessa casa, a quem eu agradeço também. Martinho faz parte do time CBEAT e juntamente com o nosso gerente técnico, Anderson Rosa, nos ajudou a elaborar essa apresentação. Nós temos as federações, as 27 federações de atletismo, o CNDA, que é o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, Memória Biblioteca, Governança e Segurança. Temos Departamento Administrativo e Financeiro, a Gerência Administrativa e Financeira, Gestão de Contratos, Logística, Marketing e Patrocínio, Projetos e Compras, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação. No Departamento de Marketing e Projetos, Coordenadoria de Marketing, Controladoria, Licitações, Orçamento, Prestações de Contas, Tesouraria. No Departamento Técnico, que é o coração técnico da entidade, cujo gerente é o Anderson Rosa, nós temos a Gerência Técnica e a Coordenação de Competições. E vinculado à Gerência Técnica, Arbitragem, Corridas, Campings, Seleções, Seleção Nacional Caixa, Cadastro e Registros, Cursos, Planejamento Científico, Atletismo na Escola, Universidade de Atletismo e AD. Quero fazer um parênteses no Atletismo da Escola, que ele é um projeto muito legal, que a Confederação Brasileira de Atletismo lançou esse ano, que consiste inicialmente num projeto piloto, onde nós estamos capacitando todos os professores da Rede Municipal de Bragança Paulista, das 24 escolas municipais, para que eles aprendam, que eles sejam apresentados ao atletismo, e que todas as crianças da Rede Municipal de Bragança Paulista conheçam o atletismo. Então nós faremos um grande festival em sequência disso. As crianças que tiverem talento, que tiverem... Saiu de novo a apresentação. Que tiverem potencial, elas vão participar de cinco treinamentos que serão realizados, cinco projetos que serão realizados em regiões distintas de Bragança Paulista, dentro de escolas municipais, e ao fim e ao cabo, isso nós teremos os maiores destaques, treinando no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo. É um projeto piloto, o objetivo é levar isso para todo o país. Então, esse projeto é muito importante, porque a Confederação Brasileira, ela é responsável pela administração do atletismo, da base ao alto rendimento. Então, ela sempre teve os olhos voltados para o alto rendimento, agora, nessa nova gestão, mais democrática, mais transparente, ela também está dando essa atenção, está voltando os olhos para a base, o que é extremamente importante. Recursos financeiros. A Confederação Brasileira de Atletismo, desde 2001, tem como patrocinador, Master, a Caixa Econômica Federal. Nosso contrato, ele é de quatro anos, ele vai até dezembro de 2020. Para 2019, nós temos 15 milhões e 500 mil reais da Caixa Econômica Federal. Recebemos ainda recursos da lei Agnello e Piva, via COB, recursos, esse originário das loterias. Então, esse ano, 5 milhões e 368 mil, 72 reais e 74 centavos. Então, nós temos um orçamento previsto para 2019, de 20 milhões e 868 mil, 72 reais e 74 centavos. Comunidade Atlética, nós temos 27 federações, nós temos 663 clubes filiados, nós temos 76 mil 464 atletas registrados, desses 76 mil, nós temos 11 mil 460 ativos, nós temos 1.430 treinadores registrados e 5.144 árbitros registrados. Jogos Pan-Americanos de Lima, nós conquistamos 6 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 4 medalhas de bronze, totalizando 16 medalhas. Então, 6, 6, 4, 16. Os medalhistas foram Ederson Villera Pereira, atleta dos 10 mil metros rasos, Altobelli Santos da Silva, 3 mil com obstáculo, Darlan Romani, que bateu o recorde pan-americano no arremesso de peso, destaque para o atleta Darlan Romani. Darlan Romani tem 27 anos de idade, a marca que o Darlan Romani fez hoje, hoje não, perdão, esse ano, na Diamond League, nos Estados Unidos, de 22 metros e 61 centímetros, ele seria campeão de todas as Olimpíadas até hoje e de todos os campeonatos mundiais. O Darlan, hoje, é a segunda melhor marca do mundo na prova do arremesso de peso e, como eu falei, com o resultado feito esse ano, ele teria vencido todas as Olimpíadas até hoje e todos os campeonatos mundiais. Alisson Brendan Alves do Santos, 400 com barreira, é um menino de 20 anos, uma promessa absurda. Vocês devem ter acompanhado, quem acompanhou o atletismo, o Alisson, é um menino fantástico com relação à pedagogia do exemplo, eu considero ele uma mega revelação. Nós tivemos revezamento 4 por 100, Paulo André Camilo de Oliveira, Paulo André foi o primeiro brasileiro a correr abaixo de 10 segundos, agora no Troféu Brasil Caixa, realizado em Bragança Paulista, ele correu 100 metros em 9 segundos e 90 centésimos, essa marca não foi homologada como record, porque o vento estava favorável em 3,2 metros por segundo, para ser homologado o record tinha que ser até 2 metros. Rodrigo Pereira do Nascimento, Dereck de Souza Silva, Jorge Henrique da Costa Vides, e também o revezamento 4 por 100, feminino, com a Rosângela Cristina Oliveira Santos. A Rosângela, ela já é medalhista olímpica, a Rosângela foi medalhista em Pequim aos 18 anos de idade e continua com tudo. E nós temos a experiência da Rosângela com a juventude da Lohane. A Lohane Barbosa Martins tem 19 anos de idade, uma menina carioca, um talento fantástico. Aí nós, para completar, fechar o revezamento, nós temos a Andressa Moreira Fidelis e a Vitória Cristina Silva Rosa, Vitória que conquistou 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Medalha de Prata, Caio de Oliveira Senna Bonfim, daqui de Brasília, marchador do caso de Sobradinho. O Caio Bonfim foi medalhista no Mundial, disputado em 2017, em Londres, foi medalha de bronze. Andressa Oliveira de Moraes, lançamento do disco, também top 10 do ranking mundial hoje. Altobelli Santos da Silva, dos 5 mil metros, Paulo André Camilo de Oliveira, 100 metros, Vitória Cristina, 200 metros, Augusto Dutra da Silva de Oliveira, do Salto com Vara. O Augusto também, um atleta fantástico, tem feito resultados extremamente expressivos, fiquem de olho nesse nome. E medalha de bronze, Érica Rocha de Senna, dos 20 quilômetros de marcha atlética, a Érica que é de Pernambuco, Fernanda Raquel Borges Martins, lançamento do disco, a Fernanda é do Rio Grande do Sul, a Vitória Cristina Rosa, dos 100 metros, e o Eduardo de Deus, dos 110 metros, com barreiras. Campeonatos mundiais de atletismo serão disputados logo mais, de 29 de setembro, a 6 de outubro de 2019, em Doha, no Catar. A previsão da Confederação Brasileira de Atletismo é levarmos uma delegação composta por 44 atletas, 25 homens, 19 mulheres. Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, 31 de julho, a 9 de agosto de 2020, será disputado o atletismo. A nossa previsão é levarmos 47 atletas na delegação, 27 atletas no masculino, e 20 no feminino. Para preparação, no próximo ano, nós estamos prevendo dois campings internacionais de treinamento, nos meses de abril e junho, em locais ainda a serem definidos. Esse ano, os campings, o de abril aconteceu nos Estados Unidos, em Chula Vista, e o de junho, parte dele em Portugal, parte na Espanha. Previsão de chegada da delegação do Japão, dia 18 de julho de 2020. Competições realizadas em 2019. Sete competições realizadas pela CBAT, duas em parceria com o Comitê Paralímpico do Brasil, e uma Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Essas parcerias com a CPB, eu achei uma experiência fantástica. A CPB tem um centro fantástico, um dos melhores centros do mundo, na cidade de São Paulo. E esse ano, nós fizemos duas competições, com o atletismo e o paratletismo, na mesma prova. Ou seja, nós fazíamos a prova do atletismo convencional, e em seguida, do paratletismo, e assim por diante. Lembrando que o paratletismo, ele só não tem as provas com obstáculos. O resto, ele tem todas as provas do atletismo. Para 2020, nós faremos cinco competições, em parceria com o CPB. Foi uma experiência realmente única, tanto para os espectadores, quanto para atletas, absolutamente produtiva. Nós tivemos aí, sete competições da CBAT, que foi Copa Brasil Caixa de Cross Country, em São Paulo, Copa Brasil de Marcha Atlética, 50 quilômetros, em Bragança Paulista, Copa Brasil Caixa de Marcha Atlética, em Balneário Camboriú, GP Brasil Caixa de Atletismo, que foi no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo. Esse GP Caixa de Atletismo, ele faz parte do Challenge, que é o segundo maior evento, o segundo evento mais importante do atletismo internacional, só está abaixo da Diamond League. Nós tivemos a presença de 28 países nesse evento. Festival Bragança de Atletismo, Campeonatos Brasileiros Caixa de Atletismo Sub-20, e agora, no último final de semana, Troféu Brasil Caixa de Atletismo. Ainda nesse mês, de 20 a 22, nós teremos o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16, em Fortaleza, e fechamos a temporada dos Campeonatos Brasileiros, em Porto Alegre, em agosto, quando teremos de 18 a 20, perdão, em outubro, de 18 a 20, nós teremos o Campeonato Brasileiro Caixa Sub-18, em Porto Alegre. Tivemos as duas parcerias com o CPB, como eu falei, desafio CBA de CPB, primeira etapa foi em abril, e a segunda etapa em junho. Lembrando que em 2020, nós faremos cinco etapas. Competição com, parceria com a Confederação Brasileira de Esporte Escolar, foi o terceiro Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo, realizado em Natal, no mês de abril. Foram 105 campeonatos estaduais, 127 eventos internacionais em 31 países, totalizando assim 316 competições. Inputs de resultados, quer dizer, lançamentos de resultado no sistema CBAT, foram 11.345 resultados, sendo 4.321 no feminino, 7.024 no masculino. Seleções Brasileiras em 2019. Foram sete delegações, Campeonato Sul-Americano de Cross Country, em Guayaquil, no Equador, Campeonato Mundial de Cross Country, em Yarros, na Dinamarca, Copa Pan-Americana, de Marcha Atlética, em Lázaro Cárdenas, no México, Campeonato Mundial de Revezamento, em Okohama, no Japão, detalhe, Campeonato Mundial, onde o Brasil sagrou-se campeão mundial, no revezamento 4% masculino, e foi o quarto colocado no 4x100 metros feminino. E também no 4x400 misto, nós obtivemos índice para o Campeonato Mundial. Tivemos o Campeonato Sul-Americano adulto, em Lima, agora em maio, Campeonato Sul-Americano Sub-20, em Cali, na Colômbia, e os Pan-Americanos, em Lima, agora em agosto. Faltou um campeonato... Não, está aqui. Foram 166 atletas, 51 dirigentes, como eu falei, a apresentação, com absoluta transparência. Campeonato Sul-Americano de Cross Country, nós tivemos 20 atletas, e 7 dirigentes. Lembrando que, entre dirigentes, nós temos treinadores, a equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, massoterapeuta. Campeonatos Mundiais de Cross Country, 8 atletas, 5 dirigentes. Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, 16 atletas e 6 dirigentes. Campeonatos Mundiais de Revezamento, 16 atletas, 8 dirigentes. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto, 59 atletas, 13 dirigentes. E veja o equilíbrio, 29 atletas no masculino, 30 no feminino. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, 47 atletas, 12 dirigentes. Jogos Esportivos Pan-Americanos, 45 atletas, 14 dirigentes. Foram 90 medalhas, em todas essas competições. Campeonato Sul-Americano de Cross Country, 2 pratas, 3 bronze. Campeonato Mundial de Cross Country, Copa Pan-Americana de Marcha Atlética, nós não obtivemos medalha. Campeonatos Mundiais de Revezamento, 1 ouro. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Adulto, 15 ouro, 17 prata, e 10 bronzes. Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, 19 ouro, 15 pratas, 6 bronze. Jogos Pan-Americanos, 6 ouro, 6 pratas e 4 bronze. Agora, eu entro na parte da... O deputado atleta olímpico, Luiz Lima, nos pediu para falar da situação da CBAT. Eu posso afirmar hoje, com muito orgulho e com muita alegria, que a Confederação Brasileira de Atletismo é a confederação, se não a mais, uma das mais democráticas do desporto nacional. Essa é a composição da Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Atletismo, de todos os stakeholders. Então, nós temos as 27 federações de atletismo, o voto do peso dos presidentes de federação é peso 2, então os presidentes de federação têm 42,2% dos votos. Os clubes, são nove clubes. Quais são esses clubes? Primeiro a quinto colocado do Troféu Brasil de Atletismo, primeiro e segundo do Sub-18, primeiro e segundo masculino e feminino, primeiro e segundo... Perdão, não é isso. Primeiro lugar do Sub-18 masculino, primeiro lugar do Sub-18 feminino, primeiro lugar do masculino Sub-20, primeiro lugar do feminino Sub-20. Então, são nove votos, peso 1 corresponde, então, a 7% dos votos da Assembleia. Atletas eleitos, esses atletas são eleitos a cada quatro anos pelos próprios atletas no Troféu Brasil de Atletismo, são nove atletas eleitos com o peso 5, totalizando 45% dos votos, onde nós chegamos a 35,2% dos votos da Assembleia Geral. O que significa isso? Há um ano atrás, os atletas tinham um voto que correspondia a 0,69% dos votos da Assembleia Geral. E hoje, os atletas têm 35,2%. Os medalhistas olímpicos, 15 medalhistas olímpicos, voto com peso 1, totalizando 11,7%. Os treinadores eleitos, um homem e uma mulher eleitos pelos treinadores, totalizando dois votos, 1,6%. Árbitros eleitos, também um árbitro um homem, um árbitro mulher eleitos, correspondendo a 1,6%. E o representante da IAF, que é a entidade maior do atletismo mundial, representante da IAF brasileiro, que com isso tem 0,8% dos votos, totalizando 100,1%. Então, Assembleia Geral absolutamente democrática, essa Assembleia, esse estatuto foi alterado no dia 13 de março de 2019. Então, na Assembleia do próximo ano, já vai ser esse coro. E isso tem mudado de forma absolutamente incrível a relação dentro da Confederação Brasileira de Atletismo. Antes disso, as federações tinham 67% dos votos, o que dificultava o diálogo. Então, hoje é importante, o diálogo com as federações flui absolutamente necessário, mas antes não havia essa necessidade, aspas, do diálogo, porque com 67% de maioria, não era necessário discutir com outros stakeholders. Então, nós acreditamos que o atletismo cresce muito com isso. E queria fazer um registro. Nós temos no Atletismo Nacional, hoje, três entidades que também têm uma interlocução com a Confederação Brasileira de Atletismo. E coloco como uma referência, nós temos a Associação Desportiva Atletismo Brasil, que é formada por atletas e ex-atletas, bem como treinadores. Nós temos a Associação Brasileira dos Atletas do Atletismo e a Associação Brasileira dos Árbitros de Atletismo. Essas três entidades, elas mantêm um diálogo, elas têm legitimidade para fazer a interlocução junto à CBEAT e os resultados são muito claros. Por exemplo, a DAB, eu faço parte da DAB, eu estou na vice-presidência da CBEAT, sou da DAB, nós temos mais uma integrante no Conselho de Administração, que é da DAB. Nós temos 33% do Conselho Técnico da CBEAT que são vinculados à DAB. Nós temos 33% dos representantes dos atletas. A BAT, ela também tem representantes no Conselho, nos representantes dos atletas e hoje ela tem, inclusive, o presidente da maior federação de atletismo do país, que é a Federação Paulista, Joel Lucas Vieira de Oliveira, que foi, inclusive, um representante dos atletas há poucos anos atrás, na Assembleia Geral da CBEAT. Hoje, há um mês, ele foi eleito presidente da maior federação. E nós temos a ABRAT, que representa os árbitros e ela tem os dois cargos destinados aos árbitros. Na Assembleia Geral, são compostos por dirigentes da ABRAT. Então, isso mostra uma interlocução, mostra a necessidade do diálogo da sociedade, da comunidade do atletismo com a confederação. Isso está sendo extremamente positivo. Então, é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para todas as perguntas e questionamentos. Foi um prazer, é sempre uma honra representar o atletismo e estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Vlamir. Foi ótimo. Você fez uma apresentação em 20 minutos e conseguiu traçar um panorama das competições recentes, das competições futuras, da estrutura da CBEAT, dos patrocínios, dos recursos recebidos. e eu fiquei muito feliz aqui da participação dos atletas, somando os atletas escolhidos no Troféu Brasil, que são nove com os 15 medalhistas olímpicos em termos de percentual 46,9%, superando os 35,2% das confederações. 42,2% das confederações. 46 é 42, depois tem os atletas, depois tem os treinadores e os árbitros. Clubes, né? São nove clubes. Um clube que é o campeão sub-18, no feminino masculino, no sub-20 e os cinco primeiros do Troféu Brasil. Então, parabéns, Vlamir. É uma estrutura muito bacana. Eu torço muito para que o atletismo ele desempenhe, que a Caixa continue após de dezembro de 2020. Tenho a certeza que o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, que foi nadador, que foi um atleta, filho de um ex-treinador da Seleção Brasileira de Natação, continue junto com o Clayton patrocinando a CBA, melhorando esse patrocínio. A gente deve sim melhorar, o nosso país é muito grande e a Caixa fez cortes em patrocínios que, na minha opinião, não eram prioridade para o desenvolvimento do nosso país e eu acredito, sim, que o atletismo é prioridade no nosso país. Agora, dez minutos para a Joana. Joana, fique à vontade. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante de você, como atleta olímpica, que foi uma modalidade que teve o Tiago trazendo uma medalha de ouro, você também um grande resultado. Agora tem o Augusto, né? O Augusto superando até o Tiago nos Jogos Pan-Americanos e nas últimas competições e que trouxesse com o seu olhar, com a sua sensibilidade de atleta, um pouco do panorama da Confederação Brasileira de Atletismo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Joana Ribeiro Costa, sou atleta olímpica do Salto com Vara, sou a representante, hoje sou uma das representantes de atletas da Confederação Brasileira de Atletismo e estou aqui para falar um pouquinho como que é a nossa participação hoje na Confederação. Basicamente, a comissão de atletas, nós como representantes, nós somos um meio de comunicação entre os atletas e a Confederação Brasileira e participamos diretamente dos assuntos esportivos, bem como propomos e sugerimos de acordo com o desenvolvimento do atletismo brasileiro. Nossa comissão é de caráter consultivo e a gente tem como função um assessoramento nos atos de gestão da Confederação Brasileira. Nós nos reunimos obrigatoriamente, duas vezes ao ano, na véspera da Assembleia Geral da CBEAT e durante o Troféu Brasil, que foram essas duas datas que nós participamos esse ano. E também, por convocação do Conselho de Administração, ou quando um terço dos membros da comissão decidem fazer reunião. Essas reuniões, elas acontecem também virtualmente, e nós temos um grupo de WhatsApp que a gente discute durante o ano todo os assuntos relevantes a levar à Confederação. o exercício da função de comissão de atleta, ele não é remunerado. Hoje, nós somos nove representantes, porém, um dos representantes, ele agora faz parte do grupo de heróis olímpicos, então, em breve, nós teremos que eleger o nono representante, então, atualmente, nós somos em oito. Tem eu, do Salto com Vara, a Eloá Scramin, do lançamento do Dardo, Cauíza Moreira, dos 200 metros, Vanessa Zavoski, do 400 metros com barreira, Diogo Gamboa, da Marcha Atlética, Gladysson Barbosa, dos 3 mil com obstáculos, Ederson Stefani, do 400 metros e 400 metros com barreira, e o Paulo Paula, da Maratona. E é interessante ressaltar que, dentre os membros, nós representamos diferentes grupos de prova, e isso é muito interessante, porque cada prova tem uma necessidade e uma peculiaridade. Então, é bacana que essa interação nos ajuda a contribuir melhor, na questão de sugestões e participar melhor da confederação. Os representantes, eles foram, os que compõem a comissão, eles foram eleitos de forma direta e independente pelos atletas regularmente inscritos na confederação. E, para se candidatar, os atletas tinham que atender alguns pré-requisitos. eles tinham que estar devidamente registrados na confederação por pelo menos dois anos e com inscrição válida por uma entidade desportiva. E ter participado das últimas duas edições do Troféu Brasil, que garante que o atleta está ativo e também ele está competindo de forma nacional, e também ter pelo menos 18 anos de idade. O Vlamir já comentou sobre isso, mas essa é a nossa participação na Assembleia Geral. São 27 presidentes de federações, nove atletas da comissão de atletas, tem os atletas medalhistas em Jogos Olímpicos, temos dois representantes treinadores, e também é bacana ressaltar que foram abertas as vagas para o pessoal da comissão de atletas, eram cinco vagas para os homens e quatro para as mulheres, para garantir que os dois gêneros participassem, e treinadores também, eram treinadores, um homem, uma mulher, representantes de árbitro também, membros do Conselho da IAF e os representantes das entidades práticas do atletismo, que são os clubes, que são nove. E só para ressaltar que hoje nós representamos 35,5% dos votos na Assembleia, Geralda CBA e temos peso 5 para cada um dos representantes, que é uma mudança bem grande nesse ano do atletismo. Também, os atletas, nós participamos do Conselho Técnico. Como é que funciona? O Conselho Técnico é formado, composto pelo presidente da confederação, por três representantes da área técnica da confederação brasileira, por dois atletas, por um representante de clubes, um representante das federações, um representante dos treinadores e um representante dos árbitros. O ano que vem, a gente vai ter mais um treinador, que vai ser um treinador homem e uma mulher. Entre os atletas, também foi obrigado a ser um homem e uma mulher. E os árbitros também vão ter um representante homem e uma mulher, pensando da mulher estar participando mais da confederação. para o Conselho Técnico. Nós fizemos uma votação entre os atletas da comissão de atletas e foram votados duas pessoas, eu e o Diogo Gamboa, para representar os atletas no Conselho Técnico. O Conselho Técnico é responsável por estabelecer as diretrizes desportivas da confederação. Por exemplo, a gente teve uma reunião agora no Troféu Brasil, estávamos discutindo os critérios de convocação dos Jogos Olímpicos. Então, antigamente, a gente não tinha essa oportunidade de estar dentro da confederação participando dessas decisões. Hoje, nós estamos participando dessas decisões de programa horário, de critérios de convocação. Claro que tudo a partir do ano que vem. O que foi feito esse ano foi decidido pelo Conselho Técnico do ano passado, mas hoje a gente já tem essa voz dentro da confederação. Algumas atividades da comissão de atletas que envolvem a elaboração do programa do horário Troféu Brasil, que nós participamos bastante, tivemos várias reuniões e discussões ao longo do ano. Nós discutimos agora os critérios de convocação para campeonatos nacionais e internacionais. Quando também tem algum dilema, acontece alguma coisa, a gente sempre participa dessa, a gente faz uma votação entre o Conselho Técnico para decidir. estamos participando da elaboração dos critérios de convocação dos Jogos Olímpicos e nós sempre estamos manifestando, questionando e nos posicionando sobre as decisões tomadas pelo Conselho Administrativo da Confederação a respeito de convocações e outros temas que são levantados pela comunidade atlética. De acordo com o programa de preparação olímpica que hoje a Confederação apresenta, os beneficiados são atletas e seus treinadores que estão colocados até o 16º lugar no ranking mundial. temos três níveis de apoio financeiro mensal para as provas individuais que são os níveis A, B e C e valores diferentes para treinadores e atletas. E temos os três níveis de apoio financeiro mensal para as provas de revezamento com valores diferenciados das provas individuais também nível A, B e C de acordo com a colocação do ranking mundial. da IAF, que é a nossa Federação Internacional de Atletismo. Nós, atletas, eu consultei tanto os representantes da comissão quanto outros atletas do atletismo e eles fizeram alguma sugestão com relação ao programa de preparação olímpico da Confederação e o que foi sugerido é que o programa se ampliasse não só para os atletas que estão ranqueados até o 16º, mas para os atletas em potencial através de um estudo estatístico. Por quê? Porque muitas vezes o atleta está muito próximo, você consegue ver pelos estudos que eles têm um potencial enorme de estar lá nas Olimpíadas, só que eles não têm a preparação adequada. Então, a gente acha que isso pode aumentar o número de atletas com melhores resultados nas competições, nos Jogos Olímpicos. gostaríamos que fosse viabilizado mais estruturas físicas com uma infraestrutura básica de treinamento em diferentes regiões do país. Gostaríamos que a Confederação assegurasse que os critérios dos Jogos Olímpicos sejam os mesmos exigidos pela Federação Internacional de Atletismo, que não sejam feitas outras alterações. gostaríamos também que garantisse que os critérios tanto do programa de preparação olímpica e de convocação sejam sempre claros e objetivos, e que eles também beneficiem igualmente todos os grupos de prova, que não beneficiem mais um grupo de prova do que outro. E, em geral, a gente acha que seria interessante confeccionar os programas de preparação olímpica com mais extensos, que eles não sejam, geralmente, que muitos programas são dois anos antes ou um ano antes, a gente acha que, se eles fossem mais extensos, eles obteriam resultados mais efetivos. Acho que é isso. É isso aí. Obrigada. Legal, Joana. Bacana. Quando você citou critérios objetivos para a participação do... Objetivos, não, critérios seguindo a Federação Internacional de Atletismo, isso acontece muito na natação também, porque muitas das vezes... Estão me ligando aqui. Vocês sabem onde fica Cardoso Moreira? É o município lá do Rio. Estão me ligando de Cardoso Moreira, lá no Noroeste Fluminense. na natação, nos anos 90, nos 80 também, que o Ricardo viveu, o índice que o Brasil estipula mais forte do que o índice para duas inscrições da fina. Então, em muitos casos, a gente tinha um brilhante atleta, um só na modalidade, e que ficava muito perto do índice para duas inscrições, mas ele tem o índice para uma inscrição e ele deixava de ir. Poxa, aí eu ficava louco, porque a gente teve grandes atletas, assim, com o índice olímpico para uma inscrição, que é um índice um pouquinho mais fraco, mas não é aquele índice convite, porque na natação, quando a gente tem alguns atletas que participam em uma prova de 50 ou 100 livres, tem também a fina, convida um mínimo um atleta masculino ou feminino, que sem o índice nenhum ele pode participar no atletismo também. Então, eu gostaria muito, e esses anos, as federações receberam muito recurso público e eu lamento muito, porque teve provas na natação, por exemplo, que poderíamos ter representantes sim e a gente não teve. Então, a gente também tem que andar naquela linha do esporte, apesar de ser esporte de alto rendimento, é esporte. Ele já é, ele já exclui por natureza, com índice ou sem índice. Ninguém nasce no alto rendimento. É, ninguém nasce no alto rendimento. Então, quando você cria um índice mais forte, você quer criar o quê? Um índice intergaláctico? Pô, não dá, né? Então, você, para economizar uma viagem de 8 mil, de 10 mil reais, né? E aí vai aquela avalanche de dirigentes, pô, vai uns 10, vai mulher, vai sobrinho, é uma caravana. Eu, particularmente, eu presenciei caravanas da alegria muito fortes, né? Então, esse seu ponto foi muito legal, Joana. eu gostaria, Vlamir, de desejar e me pôr à disposição de vocês aqui enquanto parlamentar, não sou do Poder Executivo, sou um parlamentar, então, fico muito confortável em poder criticar e sugerir qualquer movimento do meu próprio, próprio governo, que o meu partido faz parte, por ser o Partido do Presidente da República, mas que, hoje, o Ministério, ele tem um ministro, Osmar Terra, tem o seu secretário especial, que é o General Brasil, os secretários da Isnear, da Isnelles, o Emanuel, o Austin, e que cabe a mim, como parlamentar, fiscalizar os recursos públicos que estão sendo usados pelo Ministério e se estão sendo direcionados da melhor forma possível ou não, e das empresas estatais, hoje, que patrocinam os esportes. Então, qualquer sugestão e crítica, fiquem bastante à vontade. E se alguém aqui quiser fazer alguma pergunta, não conta, seja parlamentar ou não, fique à vontade, e se não houver perguntas, eu gostaria de passar para a CBDA. Mas fiquem à vontade. Por favor, Ricardo. Por favor. Só mencionar, bom, primeiro, parabéns pela apresentação dos dois. Certamente vai ser muito melhor do que a minha sobre a CBDA. E não ia dizer que o estatuto da CBAT já há um bom tempo tem sido um exemplo para outras confederações. Eu lembro de dois, três anos atrás, ter uma cópia dele, analisando, e tentando fazer o da CBDA chegar aos pés do que é o da CBAT. Então, realmente, vocês vêm liderando aí no caminho certo e uma inspiração para todos nós. Então, parabéns. Ótimo. Obrigado, Ricardo. É uma honra, né? Você é um atleta olímpico, uma referência para todos nós. O que nós buscamos na CBAT é aprender com os erros. E, nesse ponto, a gente tem buscado aperfeiçoar a governança dia após dia e, através do controle social, isso também é absolutamente importante, essa participação, essa cobrança maior dos atletas, dos treinadores, que são, efetivamente, os principais stakeholders, os principais protagonistas do esporte. Então, o estatuto, ele tem, ele vem se aperfeiçoando, esse último estatuto é de 13 de março, na próxima Assembleia ele sofrerá ainda ajustes porque é isso, a todo tempo ele é dinâmico, ele não pode ser uma coisa amarrada. O que eu posso passar para você é que hoje a Confederação Brasileira de Atletismo também, repito, tendo em vista os erros do passado que aconteceu num passado recente, nós estamos buscando errar o mínimo possível. Então, ouvindo, todas as decisões hoje, elas são plurais, elas são coletivas e isso leva a um avanço. Mas posso assegurar que esse aperfeiçoamento no estatuto ele se deu através do debate e continuará sendo assim. o que depender da gente, da atual administração da CBAT é ouvir todos, errar o menos possível e aperfeiçoar. É um prazer para nós servirmos de referência, de foco. O COBE nos coloca dessa forma e nos enche de orgulho e também aumenta muito mais a nossa responsabilidade. muitíssimo obrigado. Estamos ansiosos para ouvir o pessoal dos esportes aquáticos. Agora, com a palavra, o presidente do Conselho Nacional de Educação Física, professor e presidente Jorge Steinilber. Obrigado, deputado Luiz Lima. Primeiramente, cumprimentar a vossa excelência por trazer ao plenário, trazer à audiência pública as questões relacionadas ao esporte, as confederações, enfim, são questões que poucas vezes são demonstradas e é importante nós termos aqui essa visão de como as federações estão usando, como as federações estão atuando, etc. Eu vou aproveitar a oportunidade, não só para, mais uma vez, cumprimentar os profissionais de Educação Física, porque estamos na Semana do Profissional de Educação Física, então, deixar registrado aqui o abraço a todos os profissionais ao longo desta semana e pela importância do trabalho que realizam e aproveitando que vossa senhoria também é profissional de Educação Física, portanto, os nossos abraços também agora na qualidade de parlamentar, ou seja, defensor das questões sociais, dizer da importância de inserir nos projetos das confederações uma questão da comissão de treinadores. Eu venho há algum tempo já me pronunciando no sentido de que efetivamente há uma necessidade de um processo democrático, evidentemente os atletas são fundamentais e importantes no processo, mas nós temos sentido que os treinadores é que acabam ficando meio que alijados do processo, já são alijados das medalhas olímpicas, já não recebem medalhas olímpicas, quer dizer, fazem o trabalho, preparam os atletas, são responsáveis para que nós possamos ter esses êxitos todos, e nas confederações nós não identificamos a comissão de treinadores que deveriam também estar fazendo parte desse processo. Então fica aí só para a vossa senhoria que promove e apresenta projetos de lei nesse sentido. Mas eu queria fazer, aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta ao senhor Vladimir, Vladimir, desculpa, eu gostei muito, achei muito interessante o projeto específico de São Bernardo, não, da... Bragança Paulista? Aliança, Bragança Paulista. Eu queria saber se esse projeto que está sendo apresentado, que está sendo desenvolvido lá, é dentro das aulas de educação física ou é um projeto no contraturno das escolas? O senhor colocou aqui que há um projeto de treinar os professores de educação física das escolas para que eles ministrem atletismo. Acho fundamental, há muitos anos atrás, o atletismo era o esporte mais, era obrigatório em todas as escolas. Depois, se acabou com isso, não vem aqui ao caso, fico muito feliz que esteja sendo resgatado. Mas a minha pergunta fica nesse sentido, se é dentro do currículo, ou seja, dentro das aulas de educação física ou se é um projeto no contraturno? Obrigado. Obrigado, agradeço, agradeço as colocações, destacando que na Confederação Brasileira de Atletismo existem os representantes dos treinadores, como eu falei, os treinadores, eles são os protagonistas juntamente com os atletas, nós temos dois treinadores eleitos pelos treinadores que integram a Assembleia Geral, um homem e uma mulher, então tem voto, participação, tanto na Assembleia Geral como no Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. E destacando também que o nosso presidente também é o professor Valindo Carneiro, é um profissional de educação física. Eu já sou um profissional da área de gestão e da área do direito, mas o projeto ele é desenvolvido nas aulas de educação física num primeiro momento porque é um projeto piloto, nós estamos atendendo, como eu falei, são 24 escolas municipais, 8 mil alunos. O desdobramento disso é um projeto feito com recursos da Caixa com apoio da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. Então, num primeiro momento nós fazemos a capacitação desses treinadores, como o senhor bem colocou, o atletismo é o esporte base, então é extremamente importante, como o Luiz falou no início. O atletismo é o esporte mais democrático que existe porque o pequeno, o grande, o gordo, o magro, o veloz, o resistente tem espaço para todo mundo. E nós vemos que o atletismo há muito tempo ele não tem o espaço que deveria ter. Então, o atletismo na escola também por quê? Porque muitos profissionais de educação física acabam tendo uma formação muito rasa no tocante ao atletismo, porque você tem aquela disciplina, bom, não tem uma pista de atletismo, mas não precisa. A grande lógica é essa. Antes, os profissionais mais antigos, eles tinham o atletismo com mais conteúdo, com mais musculatura, o que não acontece hoje em muitas universidades. E também o atletismo deixa de ser atrativo para o profissional de educação física que se forma, porque existem poucas equipes, existem poucos projetos, o que nós queremos é mudar esse cenário. então nós queremos despertar nas crianças o interesse pelo atletismo, isso parte da pedagogia de exemplo, então no caso do atletismo da escola, nós temos como padrinho do projeto o arremessador Dallan Romani, participa das atividades, participa dos eventos, então é isso, num primeiro momento ele é desenvolvido nas aulas de educação física até que a gente consiga aperfeiçoar esse modelo. E é um projeto piloto, começou esse ano em dando certo e os resultados já são muito legais, a ideia é levá-lo em nível nacional. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado, presidente Jorge, são 1.430 treinadores na CBA registrados e bem lembrado, todos com crefe. É bacana, ótimo. E dia 1º de setembro, domingo, foi o dia nacional da nossa profissão, comemorando 21 anos de regulamentação, 1998, com a lei 966, e o senhor é o nosso 01, né? O senhor foi professor do Santo Inácio, ali em Botafogo, e que eu sempre ouço falar muito bem. E se me permitir, deputado, o nosso presidente do Cref lembrou do dia do profissional de educação física, dia 1º de setembro, e eu gostaria de antemão também fazer uma homenagem aos árbitros desportivos, não só os árbitros de atletismo, no dia 11 de setembro é comemorado o dia do árbitro. No caso do atletismo, é um stakeholder importantíssimo, numa competição como o Troféu Brasil, nós temos 90 árbitros, e é uma responsabilidade absurda, porque um árbitro pode sim comprometer um resultado. A maioria desses árbitros são profissionais de educação física, então gostaria de saudar a presidente da Associação Brasileira de Árbitros de Atletismo, Cláudio Schineck, em nome de quem saúdo todos os árbitros esportivos do Brasil. Um prazer contar com o trabalho, o ar do trabalho, as pessoas pensam, ah, o árbitro não faz nada, faz sim, ficar no sol o tempo todo com uma responsabilidade absurda. Então, meus cumprimentos aos árbitros de atletismo e todos os árbitros desportivos do país. Obrigado, Vlamir, gostaria de agradecer, Joana e Vlamir, vocês fiquem aqui na primeira fileira, e eu gostaria de convidar agora para mesmo os representantes da Confederação Brasileira de Esportos Aquáticos, Ricardo Prado, campeão mundial em Guayaquil, 1982, nos 400 medley, no auge dos seus 17 anos de idade, ao 19, venceria, conquistaria a medalha de prata em Los Angeles, Ricardo Prado, que hoje é o diretor técnico da CBDA, a Tami Galera, que é membro da Comissão de Atletas da CBDA, Atleta Olímpica de Saltos Ornamentais, e o Rudá Franco, membro da Comissão também Atleta Olímpico de Atletas da CBDA do Polo Aquático. E eu gostaria de registrar também a presença do Hugo Parise. Hugo, fica aqui na mesa com a gente também, vem cá. É? É? Então tá. Ah, é? Mas fica aqui. Não sai, não. Hugo Parise, Atleta Olímpico de Saltos Ornamentais, e Ricardo Moreira, técnico da Seleção Brasileira Olímpica de Saltos Ornamentais. Ricardo e Hugo, muito atuantes nos Saltos Ornamentais. Ricardo, você fique à vontade, a gente vai seguir o mesmo modelo que o Vlamir apresentou. Você fique muito à vontade, você que já participou do Comitê Olímpico Brasileiro, dos Jogos Panamericanos, dos Jogos Olímpicos, já viveu todo o ambiente de competição como atleta, se formou nos Estados Unidos, já foi técnico de natação, do maior clube hoje, em número de torcedores, que é o Clube do Flamengo. Então, você tem uma experiência magnífica, tem sentimento. Sabemos que a CBDA atravessa um momento delicado, mas eu tenho muita esperança, dia 16, vamos ter uma nova eleição, pelo que eu quis saber. dezembro, é dia 16 de? É dezembro? 16 de setembro foi chamada uma assembleia, mas parece que não vai vingar, parece que o que vai realmente colar vai ser uma nova eleição em dezembro. Sim. Eu estava com essa informação, do dia 16 de setembro. Então, Ricardo, eu gostaria que você fizesse um resumo do que está acontecendo na CBDA, do que nós, como parlamentares, especialmente essa comissão, possa vir a colaborar. No início do ano, eu estive no Correios, conversando com até então ex-presidente general, você lembra o nome, Pedro? O ex-presidente do Correios, que não está mais. E houve um acerto, ali com o presidente Miguel, só que, infelizmente, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos não conseguiu prestar contas em relação aos patrocínios dos anos anteriores. então fica muito difícil, mesmo sendo da vontade da direção dos Correios, naquele momento, em renovar o patrocínio, mas não foi possível a apresentação de contas e justificativas dos recursos públicos aportados na CBDA. Por isso, o Correios, através das suas normas técnicas de condução de patrocínio, não pôde renovar o patrocínio com a CBDA. Então, fique à vontade, Ricardo. Você tem 20 minutos e boa sorte. Dá para fazer uns 5.400 medalhas. Luiz, muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos aqui. Eu não sou muito apto nas formalidades, mas queria dar o meu agradecimento em nome do presidente Miguel, que pediu para que eu estivesse aqui hoje. Eu acho que eu queria começar falando um pouquinho de como é que foi a minha trajetória para chegar até a CBDA. Como você falou, eu fui atleta, fui treinador, participei pela primeira vez de jogos como funcionário dos Jogos Pan-Americanos. Eu fui o gerente de políticas e operações esportivas do PAN Rio 2007. Foi uma experiência muito interessante. Depois voltei para São Paulo, fui coordenador de um curso de educação física na Universidade de Embiimorumbi. Depois trabalhei por seis anos no comitê organizador dos Jogos Rio 2016. Eu fui o responsável pelas modalidades aquáticas. Então, ficou na minha responsabilidade a natação, os saltos ornamentais, o nado sincronizado, o polo aquático, a maratona aquática e a natação paralímpica. Então, cerca de 1.700 atletas, quase 15% dos Jogos Olímpicos, ficou sob minha responsabilidade. Foi muito interessante, muito difícil, mas certamente uma experiência muito bacana. E, ao final dos Jogos Rio 2016, a CBDA entrou na sua primeira crise, onde quatro ex-funcionários, incluindo o presidente, estavam presos, acusados de desvios, de corrupção e tal. E a CBDA estava meio navegando ali sozinha e sofreu uma intervenção. Então, o interventor sabia um pouquinho do meu trabalho e me chamou para ir lá ajudá-lo. Vem me ajudar aqui a tocar as cinco modalidades, porque eles estão batendo cabeça aqui e precisa de alguém da área técnica com o seu expertise. Fui lá. Então, durante alguns meses, organizamos um pouquinho a casa, organizamos também o processo eleitoral, de onde, então, entrou um novo grupo, o grupo de São Paulo que entrou, o presidente Miguel com a sua equipe, e pediu para que eu continuasse lá, trabalhando para eles, devido à minha experiência e tal. E, aos pouquinhos, ele foi trazendo aquele grupo dele e eu fui ficando um pouquinho mais de lado ali. Eu falei, olha, se eu ficar de lado aqui totalmente, eu vou ser mandado embora, eu tenho que arranjar alguma coisa para fazer. Então, eu consegui, fiz um projeto bacana, mandei para a Federação Internacional, consegui algum recurso e comecei uma série de clínicas Brasil afora, que, inclusive, é o nome do programa. Estivemos em 15 estados, falando sobre a parte didática dos esportes aquáticos, qualquer um das cinco modalidades, com o dinheiro da FINA da Federação Internacional de Natação. E venho, então, assistindo um pouquinho de camarote o que vem acontecendo na CBDA sem necessariamente ter participado do processo de tomada de decisão que acontecia lá nesses dois anos. Vi algumas coisas que eu achava que, talvez essa pessoa não seja a ideal para fazer isso e tal, mas a coisa vai indo e os resultados vinham acontecendo, contávamos com o dinheiro dos Correios, e de maneira que a coisa agora está, a situação agora está bem mais dramática, eu acho que existe uma perda de confiança política, então tudo indica que até o final do ano devemos ter um novo presidente. Mas a instituição continua, chegamos a ter 90 funcionários, hoje temos cerca de 13 funcionários. Eu tenho uma pessoa no nado artístico, uma pessoa na maratona aquática, duas na natação, quatro, três pessoas, uma no RH, três para prestação de contas, eu, meio na gerência esportiva ali, e basicamente é isso. Então a CBDA passa por uma situação bastante crítica. Então, na verdade, em junho, o presidente me ligou e falou, Ricardo, você pode voltar a nos ajudar com as cinco modalidades? Eu falei, óbvio, presidente, estou aqui para ajudar. Então, desde então que eu tenho assumido essa função um pouco mais gerencial lá e tenho me envolvido na parte que era da diretora executiva, mas eu continuo coordenador geral de esportes, sempre foi o meu cargo lá. Então, olha, estrutura, é pequeno, viu? O que a gente tem hoje. Olha, tem um... A luzinha aqui? Olha, a minha parte está ali embaixo, coordenador geral CBDA. Do lado da gerência financeira, nós temos... Não temos mais comitê de governança, foram montados vários comitês de compliance e tal, mas muitas pessoas já abandonaram o barco. Não temos mais conselho fiscal, eu acho que dos cinco, três denunciaram. Temos o nosso presidente, o diretor-presidente, um diretor de Paula Quartic, não temos uma pessoa de comunicação, temos o supervisor de RH, mas são, como eu falei, onze, doze pessoas aí, que é o que... E a gente lida com cinco modalidades, não é? Então, está difícil. Quais são os nossos financi... de onde vem os nossos recursos? Da lei de incentivo ao esporte, uma lei federal, da lei Agnelo-Piva, que, na verdade, está na mão do COB, nós não temos... Nós estamos no vermelho, então, não podemos acessar diretamente esses recursos. Então, o COB tem nos ajudado comprando passagens, comprando hospedagens de hotel, dessa maneira, a gente não para a confederação e consegue levar os atletas para as viagens. A gente tem o contrato de exibição de eventos, que é o que vem praticamente financiando a confederação, mas não chega a um milhão e seiscentos por ano, é cerca de 130 mil por mês, que é o que a gente vem sobrevivendo. Tem aquele recurso da Federação Internacional, que é 25 mil dólares, que é para esse programa de clínicas que eu pessoalmente supervisiono. E um trocadozinho ou outro da solidariedade olímpica, que a gente escreve em alguns programas e recebe algum tipo de recurso que ultimamente tem ajudado bastante. Mas são recursos parcos que pingam aqui e ali. Basicamente, a gente sobrevive do contrato de exibição de eventos, que é com a Globosat e vai até 2020. O contrato com os Correios terminou, então, o nosso problema, talvez principal, é recursos hoje em dia. Nós temos problemas de políticos e tudo mais, mas acho que no dia a dia ali que a gente tem que fazer as modalidades andarem e os eventos acontecerem e os atletas serem atendidos, o que falta realmente é recurso. Agora, a gente tem aí muita coisa boa também. A natação, especialmente desses cinco aquáticos, é bastante estabelecida no país. Então, a gente tem 27 federações, a gente tem mais de 10 mil atletas ativos nos cinco esportes, a maioria deles é natação, são 10.658 atletas ativos que pagam mensalidades para as suas federações, participam de competições. E esse aqui, na natação, são os nossos principais campeonatos nacionais que geram algum recurso, mas, ao mesmo tempo, também são bastante caros de se organizar. Só de arbitragem é cerca de 40 mil reais. Eu sou a favor de pagar metade. Falo assim, galera, agora vamos ganhar metade só. Porque não está dando para fazer. A gente tem o Brasileiro Absoluto de Natação, que é o Troféu Maria Link, o Troféu Brasil. É esse de onde a gente seleciona os melhores atletas para as grandes competições que vão acontecer no verão europeu, nessa época aqui e agora. Então, foi em abril. Tem o Interclubes Infantil, o Interclubes Juvenil, o Interclubes Júnior. Está acontecendo agora, em Curitiba, aquele em vermelho ali, que é o troféu, é o Campeonato José Fink, que é o Brasileiro Absoluto de Natação, de inverno. Está acontecendo no Clube Curitibana, eu vim de lá hoje, volto para lá daqui a pouco também, vai até sábado. A gente vai ter a Copa CBC, que envolve as três categorias de formação. e depois tem os campeonatos de verão, o Júnior de Verão, o Infantil de Verão e o Juvenil de Verão, que são eventos grandes, fortes, competitivos, e realmente simbolizam a força que a natação tem no país. Não é qualquer país europeu, Canadá, os Estados Unidos, com certeza, mas não é qualquer país que tenha uma competição infantil e juvenil tão forte quanto a nossa. São competições de quatro dias, eliminatórias e finais, 600, 700 atletas e resultados excepcionais. O nosso desafio é fazer esses atletas aí furarem a barreira para virar atleta sênior de destaque também. Mas a gente tem uma natação pulsante aí nas categorias de base. A gente teve dois grandes eventos internacionais esse ano, três, na verdade. O Mundial de Esportes Aquáticos, que acontece a cada dois anos e envolve as cinco modalidades. Teve os Jogos Pan-Americanos, que também envolve as cinco modalidades. E teve o Mundial Júnior de Natação, de garotos de 16 a 18 anos de idade. Tivemos excelentes resultados. Medalistas do Mundial. Na Maratona Aquática, a Ana Marcela foi dois ouros, na prova de 5 e 25 quilômetros, não são provas olímpicas, na prova de 10 quilômetros, que é a prova olímpica, ela foi quinta colocada e assegurou vaga para Tóquio o ano que vem. As dez primeiras asseguravam vaga. Na natação, a Etienne foi prata nos 50 costas, o Bruno Fratos, em prova olímpica, prata nos 50 livre. Nossa grande esperança de medalha para o ano que vem. Duas medalhas nos 50 peito. Ah, não, foi o Felipe, foi prata nos 50 peito. E o João Gomes foi bronze nos 50 peito. Não é uma prova olímpica, mas é uma prova muito importante mundial. E medalha de mundial é medalha de mundial, independente de prova olímpica ou não. O Nicolas Santos, que é um grande exemplo por ter 39 anos de idade, foi bronze nos 50 borboletas, no mundial. Essa foi a delegação de natação, foram 22 atletas, 20 homens, duas mulheres, infelizmente. Eu acho isso escandaloso. Isso tem que acabar. a gente tem que lançar mão de estratégias para equalizar que essa conta aí não fecha. Lima. Então, natação e maratona aquática foram os únicos esportes da CBD que conseguiram medalha no mundial. Lima, felizmente, já conseguimos outros esportes também. De novo, maratona aquática na prova única de 10 quilômetros. A Ana Marcela foi ouro e a Viviane foi bronze. Na natação, tivemos um recorde de medalhas. Foram 30 medalhas no total. Ouro no sem peito, ouro no 200 por boleta, ouro no 400 livre masculino, ouro no 200 livre, ouro no 100 livre com queriguine, ouro no 50 livre com Etienne. O ouro no 50 livre com Bruno Fratos, no 400 por 100 medley misto. 4 por 200 livre masculino, 1.500 livre com Guilherme Costa, o cachorrão. Prata no 400 livre com Schaeffer, no 200 livre com Breno Corrêa, que é um atleta jovem e deve ser o grande destaque da nossa natação nos próximos anos. Velocista do Pinheiros. Baiano via Flamengo do Rio e agora está no Pinheiros e está com, acho que, 21 anos e está realmente vem com tudo aí. Prata para o Guilherme Guido, que é um atleta veterano, acho que ele tem 34 anos no 100 costas. Miguel Valente, prata no 800 livre. Prata no 4 por 100 livre feminino. Prata no 4 por 100 livre misto. Prata no 400 medley com Léo Santos. No 200 medley com Caio Pomputis. Prata no 4 por 200 feminino. No 4 por 100 medley masculino. Medalhas de bronze. Luiz Altamiro no 400 livre. Larissa Oliveira no 200 livre. Sem borboleta com Vinícius Lanza. 200 costas com Léo de Deus. Sem costas com a Etienne Medeiros. Sem livre com a Larissa Oliveira. Bronze no 800 livre para Viviane Jungbluth. No 400 medley para o Brando Almeida. No 200 medley para o Leonardo Santos. No 4 por 100 medley feminino. E aí foi uma equipe de 22 homens e acho que 18 meninas. Já melhorou um pouquinho aí. Equipe grande. No caso dos saltos ornamentais, tivemos uma medalha de bronze no 10 metros sincronizado masculino com o Isaac Souza e o Cauã Pereira. O polo feminino foi medalha de bronze também. Chegando próximo aí de quase conquistar a vaga para Tóquio. Mesma coisa no masculino. Também medalha de bronze. E próximo aí de conquistar a vaga. Infelizmente não veio. Medalhistas de Budapeste no Campeonato Mundial Júnior. Que é aquela categoria onde o Brasil é forte. Tivemos uma medalha somente com o Murilo Sartori no 200 livre. Categoria 16 a 18 anos. O Murilo tem 17 anos. É uma grande promessa para o futuro também. E foi medalhista nesse Mundial Júnior. Esse é o time brasileiro que foi no Mundial Júnior. No caso, o nado artístico não conseguiu medalhas nos Jogos Pan-Americanos nem no Mundial, mas nadou muito bem esse Fina World Series aí na França. Ouro na rotina combinada. Prata na equipe livre. Bronze no dueto misto. Ouro no solo juvenil no Sul-Americano, que aconteceu em abril no Chile. Ouro no dueto Júnior, também do Sul-Americano. Ouro na equipe Júnior. Delegação para a Tóquio 2020. Eu acho que os demais esportes ainda têm suas seletivas. seus classificatórios. Os saltos ainda têm chance de classificar alguém. O nado também. Natação vai depender do Troféu Maria Lenk, que é o Troféu Brasil, que vai acontecer aqui no Rio em abril de 2020. Ainda vão ser definidos os critérios. E, certamente, essa vai ser a competição onde os atletas têm que fazer o índice e têm que fazer o tempo. Preparação para 2020. Do jeito que a nossa situação financeira está, e situação política, muito difícil. Mas a gente já tem reuniões agendadas com o Nucobi para definir as estratégias e até para saber o quanto de recursos que nós teremos de lei PIVA para poder trabalhar o ano que vem. Mas acho que vai ser algo muito similar ao que foi feito em 2019, que os atletas participaram de três eventos na Europa, cerca de seis semanas antes da competição principal. Isso tem rendido bons resultados para a gente. os treinadores. Isso sempre foi um pedido dos treinadores de participar dessa série de eventos de natação lá. Então, a gente deve fazer a mesma coisa. Mas tudo indica que a gente deve ter começar 2020 com um novo presidente, com nova diretoria, com um outro direcionamento. E, certamente, eu acho que, felizmente, eu acho que os esportes aquáticos no Brasil são feitos nos clubes. Então, talvez, natação, sendo o principal deles, não dependa tanto de confederação. Tem lá o Minas investindo muito, tem lá o Pinheiros investindo muito, tem lá até a natação americana investindo lá no Murilo Sartori. Eles vão continuar fazendo independente do que acontece com a CBDA. Então, esse é o lado bom. O que a gente espera é o seguinte, nada é tão ruim que não dê para piorar. Então, a gente tem que tomar cuidado, ficar em cima, tentar participar o máximo possível para que essa mudança que ocorra seja uma mudança positiva. E eu estou lá no dia a dia, tentando cuidar desses 13 funcionários, tentando lidar com os problemas das cinco modalidades, na parte técnica, um pouco na parte política também, mas na parte operacional ali, com muito poucos recursos, mas eu me sinto apto e com experiência para fazer isso e estou lá para ajudar a CBDA, como eu sempre tive. Houveram períodos em que eu fui muito menos aproveitado, mas agora eu sinto que estou sendo muito bem aproveitado. E estou lá para ajudar e vou ajudar o quanto eu puder. Se o próximo presidente me quiser lá, ótimo, se ele não me quiser lá, vai entrar outra pessoa e vamos mudar tudo e vai fazer parte da história da CBDA. Mas a situação é bem dramática. Felizmente, eu vejo que os atletas ficam um pouco longe disso, as competições continuam acontecendo, as viagens continuam acontecendo, os objetivos estão sendo atingidos, limites estão sendo superados, foram o maior número de medalhas em jogos pan-americanos onde o Brasil já tradicionalmente sempre foi muito bem e dessa vez foi melhor ainda. Então, quem sabe com ações como essa aqui, Luiz, que você está promovendo, a gente consiga aumentar que as pessoas entendam que elas precisam participar desse processo todo aí, não simplesmente deixar rolar, porque nada é tão ruim que não dê para piorar. Então, acho que é isso, gente, de coração aberto aqui, mas acho que o objetivo é o esporte aquático e eu estou lá para ajudar até quando acharem que eu posso ajudar. Ótimo, Ricardo. E com a sua ajuda, certamente, não só a natação, mas os cinco esportes olímpicos, ele fica, com certeza, sempre mais fortalecido e eu espero que você contribua sempre com toda a sua experiência. Eu gostei muito do que você falou quando você falou que a natação brasileira, principalmente na natação, no polo aquático, no saltos também, no nado sincronizado, são modalidades feitas em clubes, e muitos desses clubes eles têm, muitos não, são poucos clubes no Brasil que têm uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento em excelência desses esportes, mas são poucos clubes que desempenham muito bem. O nosso país é enorme, claro que se tivessem mais clubes, se os clubes do Nordeste, muitos da região Sudeste ainda tivessem uma participação maior, mas a CBC também tem ajudado. Mas, quando você fala da CBDA, me vem na cabeça o seguinte, o meu pai, quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai é, já vou acabar, meu pai, ele está com 84 anos, e ele ficava furioso quando eu era jovenzinho, e nadava no Fluminense com o meu técnico Luiz Rafael, eu não quero generalizar aqui, mas eu quero passar a opinião do meu pai, que era meu pai, e que tem um carinho muito por mim, ele falava assim, estão pegando carona no sucesso de você, são surfistas, eles estão surfando na sua onda, e eu vejo o seguinte, Ricardo, eu vejo que não quero culpar ninguém, muito menos quem está hoje na CBDA, isso é fruto de muitos anos, mas eu vejo a CBDA como um pai e uma mãe que são formados, e que tem uma formação universitária, se formaram numa bela faculdade, e eu faço essa comparação porque a CBDA tem clubes, atletas, muitos atletas filiados, mais de 10 mil, é isso? 27 federações, e a CBDA depende de recurso público, então seria como você ter um casal com formação universitária em excelência e que não sai de casa para trabalhar e espera que o governo pague sua conta de luz e sua conta de água. Eu vou ser muito sincero com você, eu esperei esse momento chegar de dependência de recurso público que acabe o recurso público, merece acabar mesmo o recurso público, é como aquele filho que ganha mesada que não junta o dinheiro e que só faz besteira. Então, a gente tem que ter pessoas dispostas a realmente ajudar e que usem a cabeça como muitos promotores de eventos esportivos nesse país que há 30 anos tinham 30 pessoas correndo em suas corridas no Rio de Janeiro ou em Águas Abertas e que hoje tem 4 mil, 5 mil, 10 mil pessoas nos eventos. Então, quanto menos nós dependermos de recursos públicos, mais autossuficientes as confederações serão. Eu lembro nos anos 70 e nos anos 80, o Ricardo pegou isso, todas as competições a nível nacional de várias categorias existiam. E sem o patrocínio do Correios, não tinha patrocínio do Correios, não tinha essa quantidade de facilidade que se tem hoje e, por incrível que pareça, quanto mais facilidades surgiram, Vlamir, hoje, após a gente interromper esse patrocínio do Correios, que foi interrompido não pelo Correios e não pelo atual governo federal, e sim pela não obrigação e não cumprimento da apresentação de contas, então tem muitos jornalistas ativistas, jornalistas que não são jornalistas, travestidos de jornalistas, que, por não gostar do governo X ou do governo Y, atacam o governo e esquecem que o recurso público do Correios é pago com o recurso do mais simples brasileiro, então a CBDA tinha que ter prestado contas. Seja uma viagem, seja uma competição, não tem cabimento. Então eu gostaria de passar a palavra agora à Tami primeiro, Rudá, pode ser? À Tami do salto ornamental, dos saltos ornamentais, por favor, Tami, fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada por abrir esse espaço para nós atletas. Podemos falar um pouquinho também que a representatividade dos atletas na verdade está aumentando dentro das confederações recentemente. E na nossa comissão de atletas nós temos apenas quatro atualmente que sou eu dos saltos ornamentais, sou atual presidente, o Carlos Rosa, que é o Maratonas Aquáticas, que é o nosso vice, a Jéssica Noutel, do Nado Artístico, e o Rudá Franco, do Polo Aquático. Desde a saída do Leonardo de Deus em janeiro, oficialmente, a gente não tem um representante da natação. para onde que eu ponto? Acho que agora para cá? É a setinha do lado, não, é no meio. Então, a nossa comissão foi criada, na verdade, em maio de 2017, como baseada na comissão de atletas do COBE, e para melhorar essa relação justamente atletas e CBDA. Atualmente, ela vai até 2020, ela só tem quatro integrantes, mas, em uma próxima eleição, ela vai aumentar para 14, que vai ser, que é o novo, foi o novo número estipulado para a gente ter um terço do colegiado, sendo das cinco modalidades diferentes. Nosso organograma é só de presidente, vice-presidente e os outros representantes dos esportes. Alguns dos marcos legais que é interessante falar, um pouco da história, que dá a comissão de atletas que vem, a primeira foi do COE, em 81, a nacional de atletas em 2000, no Brasil, foi a primeira, em 2009 foi feita a do COBE, e em 2017, apenas, na verdade, em 2013, quando teve a inclusão do artigo na Lei Pelé, foi falando que era obrigatório ter uma comissão de atletas nas confederações. em 2017, foi feita a nossa, e em 2019, que foi muito interessante esse aumento no colegiado das Assembleias Gerais. Nossa missão, principalmente, é garantir o ponto de vista dos atletas, permaneça sempre o centro das ações do movimento olímpico no Brasil. O que a gente pretende é unificar a voz dos atletas dos esportes aquáticos, aumentando a participação no desenvolvimento do esporte através da nossa própria comissão, e nos valores sendo o foco de determinação, experiência e conhecimento e credibilidade. Nessa nova eleição que a gente tem que ter, para os próximos 14, todos serão eleitos pelos atletas, tendo participado no mínimo dos dois últimos brasileiros adultos, que eles estejam filiados e registrados na CBDA e com possíveis indicados eleitos por mérito com medalhas olímpicas, mundiais ou pan-americanos. Sendo eles votados pelos presidentes das federações na Assembleia que teve em março, a composição da nossa comissão vão ser seis atletas da natação, dois do polo aquático, dois do nada artístico, dois da maratona e dois dos saltos. Todos acima de 18 anos, com a maioridade. Isso eu falei rapidinho só para explicar mais ou menos um pouco da nossa comissão, mas, infelizmente, a nossa comissão, primeiro, a gente não está completa já desde o início do ano, então a gente já está com apenas quatro atletas sem a representatividade no caso do maior esporte da nossa confederação. Então, a gente está terminando do nosso regimento interno agora, a gente ainda é uma comissão ainda muito nova, com pouca representatividade e que eu acho que ainda falta até um pouco nova até para a própria CBDA, faltando um pouco dessa comunicação, dessa experiência entre a comissão de atletas e a confederação em si, os dirigentes em geral. Então, eu acho que a gente está pecando muito ainda nesse fato de comunicação, principalmente com os dirigentes, dessas próprias competições, e tudo mais, ainda mais como a gente não tem um representante da natação, então não tem nem como eles estarem falando, dando qualquer, assim, ajudando na construção das competições, dos índices, então eu não tenho nem muito o que falar quanto às nossas preparações para os Jogos Olímpicos, a gente está num processo, a CBDA está num processo muito difícil politicamente e financeiramente, então realmente a nossa participação dentro da CBDA tem sido muito pequena, a própria sede, a maioria está trabalhando em home office, então a gente tem feito a maior parte, a gente tem conversado por WhatsApp mesmo, reuniões online quando a gente precisa, e a gente está aguardando, primeiro a gente ter a nossa comissão completa para poder vingar e poder tentar ajudar de uma melhor forma possível, e está sendo muito difícil, na verdade, para a gente, acho que não tem muito o que falar. Ótimo, Tami. E você, continua treinando, Tami? Continuo treinando, com certeza. No Fluminense? Não, eu mudei de clube. É? Onde você está agora? Atualmente, estou competindo para uma equipe aqui de Brasília, pelo Instituto ProBrasil. Ah, Instituto ProBrasil. Ótimo. Então você veio para Brasília nesse ano. Eu continuo treinando no Rio de Janeiro, numa base de treinamento. Eu treino no Marialenque. Ah, no Marialenque, com o Roberto? Não, eu treino com o Alexander Ferrer, meu técnico atual. Alexander, está ótimo. E as condições no Marialenque estão positivas, Tami? Ah, do Marialenque, com certeza. Sempre tem uma estrutura muito boa, top de linha. Ótimo. É uma piscina que foi os Jogos Olímpicos. Então é sempre muito bom. Que foi construída por Panamericanos de 2007 e que hoje está sob responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro e que funciona muito bem. Com certeza. Lá a gente tem uma estrutura muito boa, não só na parte dos saltos, como a gente tem uma gama de fisioterapeutas, preparadores físicos, todo o complexo esportivo a gente tem para a nossa ajuda. Lá a gente tem atualmente o melhor ginásio, o que a gente chama o dry land, para a preparação fora d'água dos saltos ornamentais do Brasil. Que eu diria também que está em alto nível, comparando com o nível mundial. Eu lembro que houve até uma oportunidade também, alguns anos atrás, da CBDA se mudar até para o Marialenque. Teve, teve, teve... Teve um convite, mas... Teve dinheiro isso também, e aí não tinha como. Sim. Mas eu lembro que teve essa oportunidade. Mas, Tami, obrigado pela sua participação. Eu gostaria de convidar agora o Rudá Franco, do Polo Aquático. O Polo Aquático, muitos brasileiros não sabem, mas o Polo Aquático é a modalidade coletiva mais antiga dos Jogos Olímpicos, disputado desde as Olimpíadas de Paris, 1900. Rudá, por favor, fique à vontade. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, deputado Luiz Lima. Bom, o que falar do Polo Aquático? Vocês viram mais ou menos a situação da nossa confederação. A gente, graças a Deus, o Polo Aquático não depende da confederação. Nós temos os clubes que têm uma estrutura, eu sou atleta do SESI São Paulo e tenho uma estrutura excelente para o esporte, para o meu esporte. Sou um profissional do meu esporte, coisa que há 10 anos atrás não existia, não existia profissionais do Polo Aquático. Sou atleta representante do Polo Aquático, tanto na federação quanto na confederação. e temos outros clubes no Brasil, o próprio Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros, o Paulistano, de São Paulo, o Flamengo, o Botafogo, com clubes que têm também o Polo Aquático, não como nós temos ali no SESI com a estrutura que nós temos, mas com uma estrutura adequada, ou semiprofissional, para a disputa do Polo Aquático. Diferentemente dos outros esportes da CBDA, o Polo Aquático é um esporte coletivo. O Nado também tem essa parte coletiva, mas o Polo Aquático você não consegue jogar sozinho, você não consegue treinar sozinho. Qual é a grande dificuldade que a gente tem hoje? A gente pode treinar bastante nos clubes, mas quando você vai jogar o campeonato internacional, o mundial, ou o pan-americano, você precisa estar treinando junto com os seus outros companheiros da seleção brasileira. Então, o fato da confederação não ter verba para a gente treinar, ou para a gente conseguir se juntar, pelo menos para treinar, influencia muito nos resultados. Esse ano ainda nós tivemos uma semana de treino no Rio de Janeiro, antes de uma viagem, nós viajamos para a Califórnia, parte dessa verba do COBE, então a gente foi para a Califórnia, treinou uma semana na Califórnia e uma semana na China para fazer a adaptação para o campeonato mundial na Coreia. E depois fomos direto para o pan-americano. Então, assim, sei que para muitos esportes, para os próprios saltos ornamentais e o nado artístico é realmente complicado. A natação é, sim, um esporte que consegue caminhar sozinho. Os atletas têm... A maioria dos atletas de alto rendimento são super profissionais, alguns moram fora do Brasil. Todos eles em clubes que dão a maior estrutura possível para eles terem o rendimento deles. Eles, basicamente, dependem só do rendimento deles. A gente ainda depende do rendimento de um atleta que, por exemplo, treina no Fluminense e esse ano ficou três, quatro meses sem piscina para treinar no Fluminense. Então, isso complica a hora que você junta para fazer um time. Então, o polo aquático, além de todos esses problemas, tem o problema de ser um esporte coletivo. Eu não acho um problema, mas nessa visão é um problema hoje porque a gente não consegue treinar junto. Então, vou te falar que é uma incógnita. A gente tem o pré-olímpico em março do ano que vem, em março de 2020. O Brasil, um pouco de história, a última Olimpíada que o Brasil foi antes de 2016 foi em 84, quando teve o boicote. O último Pan-Americano que o Brasil foi campeão foi em 63, em São Paulo. Então, para a gente é muito difícil classificar para as Olimpíadas através do Pan-Americano, que só o primeiro vai para as Olimpíadas, só o campeão Pan-Americano é classificado. E no pré-olímpico a gente disputa contra times que estão em alto nível e que dificilmente a gente consiga fazer jogo justamente por causa disso. Hoje nós temos a Liga PAB, que já está há três anos no Brasil, que é como se fosse a NBB do basquete, que conseguiu segurar os campeonatos de categoria, os campeonatos adultos, contando com a chancela da CBDA e com o auxílio dos clubes. Então, os clubes se bancam para pagar tanto o deslocamento quanto hospedagem, alimentação, arbitragem também. A CBDA antigamente ajudava a pagar, hoje já não tem condições, então os clubes estão arcando com isso. Então, o Polo Aquático vai caminhando sozinho com a Liga PAB e na questão de seleção brasileira a gente tem essa dificuldade de não ter verbo para treinar fora e que isso influencia diretamente nos resultados. Eu acho que, assim, pegando um pouco do gancho do que o Ricardo falou, nada está tão ruim que não possa piorar, mas eu acho que agora é hora de melhorar. Já passou da hora de melhorar. Nós passamos por uma crise gigante em 2017, que foi quando os dirigentes foram presos. Tivemos um novo presidente por muitos motivos que muitos a gente desconhece por não ter ainda as informações que a gente gostaria como comissão de atletas ainda não melhorou. Então, a gente torce para que nessas eleições a gente consiga ajudar de alguma forma ou eleger um presidente que consiga fazer uma reviravolta na CBDA e quem sabe ano que vem já começar um novo projeto com uma parte política mais forte e um pouco mais de profissionalismo. Acho que é isso que todo atleta quer. O governo federal ajuda de todas as formas. Tem muito atleta que não conseguiria ir para o treino se não fosse o Bolsa Atleta. Então, a gente não pode reclamar. Tem atleta que pega dois, três ônibus por dia para ir até o clube e o clube não paga. Poucos clubes pagam no polo aquático. Então, acho que esse é o nosso cenário atual. É possível disputar a Olimpíada 2020? É possível. no começo do ano a gente ganhou dos Estados Unidos em São Paulo na Copa UANA nos pênaltis e agora no Pan-Americano de Lima os Estados Unidos foram campeões. Então, a gente tem um nível para chegar lá e para conseguir. Mas, muita coisa não depende só do atleta. Então, o que depender do atleta vocês podem ter certeza que a dedicação nunca faltou e nem vai faltar. Talvez um pouco de profissionalismo para os atletas de polo. Eu acredito que sim e eu sou prova viva disso. De que, como o clube não é totalmente profissional, o atleta também não é totalmente profissional e isso tem que mudar o mais rápido possível. E é isso. Esse é o cenário do polo. Provavelmente, em março do ano que vem, a gente não sabe se vai ter verba para disputar o pré-olímpico ou se não vai ter. É triste, mas é a nossa realidade e a gente espera e torce e está aqui para ajudar no que for preciso para que melhore o mais rápido possível. Obrigado, Rudá. Rudá, explica aqui como funciona o polo aquático. Essa nossa audiência está sendo gravada. Quantos jogadores, qual a sua posição, quantos tempos são disputadas as partidas? O polo aquático tem uma diferença do tamanho da piscina do feminino para o masculino. O feminino é disputado na piscina de 25 metros por 20 de largura e o masculino 30 por 20. são seis jogadores na água e um goleiro e é mais ou menos como se fosse o handball. Então, todo mundo ataca e todo mundo defende. Tem posições específicas que é o centro que é como se fosse o pivô e o armador e os outros do arco que a gente fala semicírculo são todos atacantes. E são seis jogadores no banco em campeonatos normais. Agora, uma nova regra da FINA nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Pan-Americanos são 11 jogadores. Então, diminuíram dois jogadores do banco de reservas. Tempo de jogo são quatro quartos de oito minutos, só que o tempo é pausado, então demora cerca de uma hora ou uma hora e dez minutos para acabar um jogo de polo aquático. Lembrando que também não dá pé no fundo, a piscina não pode dar pé, muita gente acha que dá e não dá. A luta é constante. Você tem ideia, Rudar, quantos clubes hoje participam do polo aquático, quantos clubes filiados tem o polo aquático como esporte? A gente tem na Liga Nacional, na categoria principal, nós temos oito clubes. O feminino são quatro clubes. Na segunda divisão, cerca de 12 clubes. Mas aí, assim, o polo aquático está bem difundido no resto do Rio-São Paulo. Na segunda divisão, a gente já tem clubes do norte e nordeste, do centro-oeste e do sul também. Então, mais ou menos, em quantidade de atleta, eu não tenho uma noção, mas de clubes que jogam Liga Nacional, primeira divisão e segunda divisão, cerca de 20 clubes. Ótimo. E essas últimas competições foram organizadas por uma liga? Foi uma liga paralela que foi criada em 2017, no primeiro, 2016, na verdade, quando deu a primeira crise na CBDA, que é chamada Liga PAB, Polo Aquático Brasil. Ótimo, ótimo. Obrigado, Rudá. Eu que agradeço. Por favor, Tami, fique à vontade. Desculpa, mas como eu, escutando o Rudá assim, eu comentei mais um pouco sobre a comissão de atletas em si da CBDA, mas falando aqui um pouco como eu vim representando os saldos ornamentais, no caso, os saldos ornamentais chegou a fazer também como se fosse uma confederação de saldos ornamentais, ela está tentando criar esse vínculo com a FINA e tudo mais em parceria com a CBDA em conjunto. Então, até que foi a Saldes Brasil e eles, na verdade, é que conseguiram que as nossas competições nacionais fossem realizadas pela situação difícil da CBDA. então, eu acho que realmente a gente vê a dificuldade da CBDA em gerir cinco esportes, ainda mais nessa dificuldade financeira que se encontra. Então, eu vejo assim, muitos resultados da natação, mas, por exemplo, o próprio saldos teve os campeonatos nacionais conseguindo verba por outro local e os internacionais, a gente teve, na verdade, um campeonato internacional no ano, tirando o Mundial e o Pan-Americano e onde foram, acho que, apenas três atletas, onde foram nove atletas no Mundial. Então, que a gente poderia ter levado mais, mas que a gente não levou também por falta de verba, financiado pelo COB e tudo mais. Então, a situação, acho que, dos outros esportes aquáticos dentro da CBDA está bem difícil. acho que é mais isso. Ótimo, Tami. Eu lembro que quando eu ocupei o cargo de secretário nacional de esporte, entre 2016 e 2017, eu fui a São Paulo conversar com o Rudar e com os atletas de polo aquático. Eu acho que naquele ano surgia a liga de polo aquático e eu gravei um vídeo com vocês e que eu era completamente a favor de você ter administrações independentes dentro da CBDA ou fora da CBDA dos esportes olímpicos. Então, hoje os Estados Unidos seguem um modelo, quando você vai participar de uma Olimpíada ou de um Mundial, que você tem um presidente da Confederação de Esportes Aquáticos dos Estados Unidos e que vocês se unem para participar do Mundial. Mas a condução da política esportiva daquele determinado esporte tem um presidente independente. Então, resumindo, aqui no Brasil é claro que a natação ela vai ter muito mais força para eleger o seu presidente e acaba sendo o presidente de toda a CBDA dentro do estatuto da CBDA por incrível que pareça. Vocês podem pegar o estatuto da CBDA. Ele apenas obriga as suas federações dos seus estados a terem a natação como esporte. Não obriga a ter salto ornamental, ter ornamentais, ter polo aquático ou ter nado sincronizado, nado artístico agora. Então, você tem estados que só têm natação e que vão eleger um presidente que vai ficar responsável por essas outras modalidades. É uma loucura. É claro que sempre um presidente ligado à natação vai ter mais força. É sempre que um presidente ligado à natação ele vai ter muito mais sensibilidade de conhecimento com a natação do que em relação aos outros esportes. Então, eu mesmo, se fosse candidato hoje à presidência da CBDA, a primeira coisa que eu ia fazer vencendo a eleição seria desmembrar os esportes, claro, aqueles esportes que gostariam, como é o caso do polo aquático do salto ornamental, porque eu fico muito temeroso com o medo de mudança que acontece no nosso país, Ricardo. E quando eu gravei aquele vídeo e o Hugo Parise em São Paulo, eu como secretário nacional, eu fui apedrejado por algumas pessoas que ocupavam cargos na CBDA justamente por manter um modelo que a gente está percebendo que não é um modelo vencedor para esses determinados esportes. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, na UNB, onde o Ricardo e o Hugo e outros atletas têm um projeto magnífico de salto ornamental, e eu vejo que o Ricardo Moreira e o Hugo Parise, mesmo com esses obstáculos, levam à frente com muita disciplina, com muita coragem. Fica muito claro para mim que se a gente tivesse uma Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais ou uma Confederação Brasileira de Polo Aquático, o próprio COBE iria enxergar isso, o próprio COBE iria fazer uma divisão da lei Aguinelo-Piva para vocês administrarem e administrar com muito mais sensibilidade e expertise. Então, a gente tem que parar de ter um pouco de vaidade e pensar no desenvolvimento de todas as modalidades. Então, eu continuo aqui me pondo à disposição, já estive até com o Rogério Sampaio e o Paulo Vanderlei no Comitê Olímpico Brasileiro esse ano, tive oportunidade de tocar nesse assunto e eu acredito sim que o próprio Comitê Olímpico Brasileiro, vendo a atual situação da CBDA, enxergue nesse movimento uma possibilidade de a gente criar novas confederações para que a gente salve esses cinco esportes. a natação eu acredito que das cinco modalidades a natação e maratona aquática, não é, Ricardo? Ela tem uma base maior nos clubes, mas eu gostaria sim de ver o polo aquático, o polo aquático mesmo no Fluminense com patrocínio do Mellon Bank, bem, que eu acho que trouxe alguns atletos. Você tem ex-jogadores hoje que estão dispostos a investir na modalidade que se tornaram empresários, você tem gente nos saltos ornamentais disposta a criar uma confederação de excelência como o Ricardo. Então, eu tenho certeza que essa seria uma saída ou pelo menos uma tentativa de a gente fazer algo melhor. Quer falar alguma coisa, Ricardo? A gente está com tempo, ainda não começou lá no plenário a ordem do dia. É, apareceu vermelhinho. Oi, eu queria agradecer, parabenizar você, Luiz Lima, pela iniciativa dessa audiência. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para estar conversando sobre o esporte. Os esportes aquáticos hoje estão passando por um momento um pouco bastante delicado, Então, essa iniciativa é muito positiva. Obrigado pela oportunidade. Eu queria parabenizar até o Ricardo Prado pela apresentação dele, pela coragem também. A gente sabe a situação da CBDA e ele está aqui disposto a apresentar e dar a cara aqui e colocar toda a situação. É uma atitude muito corajosa, muito bacana do Ricardo Prado. E foi muito interessante na apresentação a gente ver toda a situação que os esportes aquáticos estão passando, que a natação brasileira está passando, e mesmo diante disso tudo, a natação conseguindo resultados inéditos, batendo recorde de medalha. Então, mostra que a natação em si, eu acho que não depende de recursos públicos, a natação está indo muito bem apesar de todos os problemas, mas as confederações, as entidades, sim, estão dependendo desse recurso, mas que isso não está afetando em nada os atletas. Então, é interessante para a gente refletir de que, pô, a confederação está sem recurso, mas os atletas estão indo muito bem, até onde esse recurso está chegando efetivamente no atleta, caso a confederação tivesse tendo acesso a esses recursos. Então, fica para a nossa reflexão. E a gente está, sim, nesse movimento de criar uma confederação, a gente já criou uma confederação de saltos ornamentais, já temos o reconhecimento da CBDA, firmamos uma parceria com a CBDA, estamos agora articulando com o Ricardo Prado, com o Miguel, para que a gente seja subfiliado à FINA, para que a gente tenha o reconhecimento da FINA, estamos batalhando para isso, para que a gente possa andar com as próprias pernas. A gente já tem um possível investidor para a modalidade que vai garantir que a modalidade ande pelos próximos dois anos, e agora a gente está dependendo da CBDA aceitar essa subfiliação da Saltos Brasil, para que a gente possa andar com as próprias pernas, claro, sempre sob a supervisão da CBDA, mas que a gente possa ter um pouquinho de autonomia para dar os próprios passos. A gente acha que já atingiu a maturidade, a maioridade, para poder sair de baixo da aba do nosso pai maior que é a CBDA, para poder buscar o nosso caminho. Então, isso é o que a gente está buscando hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e esperamos que os esportes aquáticos tomem um rumo melhor daqui para frente. Excelente, Ricardo. Hugo, você quer falar alguma coisa? Por favor. Bom, comentar só um gancho que acho que é interessante a gente ter também como reflexão. A gente se fala muito do sistema esportivo brasileiro, que eu acredito que precisa de mudança, isso inclusive está em pauta aqui nessa casa. Mas, uma atitude que o COBE vem tendo, não é de hoje, mas já há algum tempo vem tendo, que enquanto as confederações têm algum tipo de problema, ela executa o dinheiro, de certa forma ela acaba funcionando como uma agência de turismo, que ela executa o planejamento da confederação. Acho que enquanto também estivermos tendo atitudes como essa do próprio Comitê Olímpico, acho que a gente nunca vai conseguir melhorar de fato o sistema esportivo brasileiro, porque a gente sempre se fala que o atleta não pode ser prejudicado, mas, por outro lado, se o atleta não é prejudicado, o sistema também não melhora, e o atleta não cobra a melhoria do sistema. Então, acho que fica como reflexão para a gente saber, até nós, atletas, sabemos escolher os nossos caminhos, os nossos representantes. Seria mais, seria, mal ou bem, comparando como você querer curar uma dependência química de um alcoólatra, dando um pouquinho de cachaça só para ele todo dia, não tem como curar. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, Ricardo, sei que o momento não é dos melhores, mas a gente está aqui, firme, forte, vivo, e a gente tem saído assim. A gente tem que alguém tem que fazer, claro. Seja eu, vou também. Ricardo Moreira, quando a gente fala do Estatuto da CBDA, eu, em 2017, fui ler o Estatuto da CBDA e tinha essa obrigatoriedade apenas da natação nos estados. Aí eu cocei minha cabeça e falei, poxa, se você, pelo menos, pusesse no Estatuto da CBDA a obrigatoriedade de cada federação em cada estado promover as cinco modalidades esportivas, essa federação estava apta a escolher o presidente da CBDA. Mas se você só tem cinco estados ou seis estados no Brasil que praticam de fato as cinco modalidades, só seis federações poderiam escolher um presidente que fosse ser responsável por aquelas cinco. Então, são pequenos ajustes que a gente já deveria ter feito há muito tempo para garantir a legitimidade de uma eleição da Confederação Brasileira. Teve uma assembleia da CBDA que eu fui levantar a ideia de que aqueles estados que tivessem mais modalidades teriam um peso maior na votação. Eu quase fui apedrejado nessa assembleia, que eu acho que seria muito justo. E para a gente, sim, seria positivo estar dentro da CBDA se a CBDA incentivasse as federações a terem os saltos ornamentais e as demais modalidades. Agora, hoje, não tendo nenhum incentivo dentro da CBDA nesse sentido, para a gente não ter sentido nenhum estar lá dentro. Ótimo. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Tami, muito obrigado, Rudar, muito obrigado, Vlamir, muito obrigado, Joana, Hugo Parise, Ricardo Moreira e demais presentes, Miller, Jefferson, Pedro Alqueres e todos presentes, presidente Jó, está a Hilber do Confefe, obrigado pela presença. e nada mais havendo a tratar, agradeço, por favor, por favor, Lisbeth. Vamos encerrar essa audiência pública e vamos transferir o painel para a reunião deliberativa ordinária. Está bom. Aí, a gente faz a reunião deliberativa ordinária e depois fazemos a audiência pública do dia da anotação. Está bom. Antes de encerrar esta reunião, consulto os presentes sobre o aproveitamento do painel para a reunião de audiência pública e não havendo o que o senhor põe, declaro que será aproveitado o painel atual na próxima reunião. Nada Mais Havendo Tratar, gostaria de convocar agora a audiência deliberativa e, logo após, a gente vai fazer uma audiência em relação ao dia da natação, Lidberg, e pedindo para todos ficarem que vai ser logo agora. E, agradecendo a presença de todos, os convido para a próxima audiência pública que debaterá a criação do dia nacional da natação. Está encerrada esta audiência pública. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.